Esse gato apareceu hoje aqui, todo magro, não tem nem voz E a gente não sabe, acho que ele deve estar contigo, que eu não consigo me apagar Ah, ele está cheio de carrapato Eu vou me ver Eu tenho que conseguir pegar ele Oh, que tu está cheio de carrapato Está cheio de carrapato Eu tenho que ir comprar imediatamente um medicamento para ele Eu fui buscar um pouco de molho de peixe, de salmão Ah, ele está comendo Ai, cheio de... Ai, na pele ver Cheio de croto O que é isso? Ai, é carrapato Cheio de carrapato O que quer você ver Porque se você pudesse montar